Nota Legal Rondoniense é uma forma de você contribuir com as instituições no estado de Rondônia. Aqui no município de Rolimora tem várias instituições que já fazem parte, que já estão cadastradas para participar do Nota Legal Rondoniense. Você faz as suas compras e através daquele cupom fiscal, do QR Code ali, você vai participar. Mas quem vai explicar um pouco mais sobre esse assunto é o Nelson Aragão, que é presidente aqui do SER, que é o Centro Educacional de Rolim de Moura. E eles também estão participando. Nelson, é uma forma de contribuir, da população ajudar vocês através do Nota Legal Rondoniense. Isso. Cada compra efetuada que adquire o cupom fiscal, então nesse cupom vem o QR Code, né? Você baixa o aplicativo no seu celular, faz a leitura do QR Code, cada leitura vai ter uma raspadinha, antes de chegar na raspadinha vai aparecer o nome da instituição para ser feita a doação. Então, a partir daquele momento que apareceu a instituição, você clicou em cima, você já fez a doação. Aí você vai ver se tem a sorte de ser contemplado com os valores lá da premiação. E esses valores, eles variam de R$ 100 a R$ 500? De R$ 100 a R$ 500, isso. É um valor bom, né? Que vai contribuir com a instituição. Isso. Ele vai contribuir, a cada acesso que ele tiver, é R$ 0,25 que cai para a instituição de doação. Então, aquele cupom fiscal que muita gente pegava no supermercado, numa loja de confecção e ia acabar jogando fora hoje, ele para vocês tem uma grande importância? Sim, vai ser de grande valia aqui para o centro educacional, assim como para as outras instituições cadastradas também, né? Junto ao estado de Rondônia, para que a gente esteja recebendo essas doações da população. Vai ser de grande ajuda mesmo para as instituições. A gente viu que aqui atrás tem algumas urnas aqui, essas urnas elas serão colocadas em comércio. Por exemplo, se a pessoa não quer raspar, mas quer colocar o cupom aqui para vocês, também é bem-vindo. Sim, nós já temos as lojas que tem as urnas, né? Nós temos a Gazinha, a Central Modas, e vai ser distribuída em outras lojas também, que vai ser avisada também a população, né? Então, o que a população, na hora que fazer a compra, adquirir o cupom, eles podem depositar na urna ali e a gente vai fazer essa leitura, ou eles mesmos podem fazer a leitura e depositar isso. A partir do momento que eles fizerem a leitura, já cai a doação. Paragão, tem algum valor, por exemplo, eu comprei 10, 15, eu comprei menos de 10 reais, também vale ou tem que ter um valor X para a pessoa poder raspar e participar? É, acima de 10 reais, compra acima de 10 reais, aí você já pode participar.